Vamos lá! Numa estação rodoviária Eu vi um velho saitar O que me chamou a atenção Foi como estava trajado Com chapéu de carandá E um laço bem trançado Com uma goia caverna E um berrante empoeirado Me aproximei do velho E foi piado Vi tantas coisas bonitas No interior do meu sertão Tocando o boi pantaneiro No lombo de um pagão Conduzi tantas boiadas Lá nos conflitos sertão Porém hoje tudo mudou O vaqueiro é o caminhar Já sinto o peso dos anos Tudo mudou de repente Nos caminhos desta vida Ninguém fica pra semente Carrego este berrante Pois ele faz bem pra gente Ele alivia a saudade E a dor que o meu peito sente Ai, nossa senhora, meu Deus Grande Lutia, hein? Ó, ó, pro cabra aqui, ó Luciano Praga, né? Chegou ao fim da conversa O velho então me falou Vou descer na plataforma Pois o meu ônibus chegou Pegou a sua bagagem Na condução ele entrou Com destino a barreiras O velho peão embarcou Papai E aí